Fala galera, beleza? Quem fala com vocês é o Forrest. E o vídeo é mais um vídeo. Estamos aqui com mais um vídeo do Out of the Lords, que é meu novo vício. E nesse vídeo, especialmente, vai ser um tutorial básico pra qualquer um aí que quer começar no game ou começou a jogar e tá perdidaço aí. Então, vai ser um tutorialzinho básico. Eu vou puxar uma partida contra os bots só pra... só pra poder ir explicando, beleza? Eu vou marcar essa opção de jogar no meu ritmo só pro jogo não pular a minha vez, né? Porque normalmente você tem um tempo limite pra fazer suas ações, né? Porém, marcando essa opção, a gente pode jogar de boa, né? Por exemplo, normalmente eu teria um tempo pra escolher e montar meu time. Mas, enfim, esse é a cara dele. E esse é o famoso Auto Chess, que talvez vocês já tenham ouvido falar por aí, que funciona da seguinte forma. Mas nada mais é do que você coloca... você monta seu time, você vai comprando personagens, coloca eles e eles jogam sozinhos. Então, por exemplo, vou comprar qualquer um aqui e colocar no campo. Beleza, é isso. Você compra o personagem e coloca no campo. No meu caso, eu vou dar play, mas normalmente, quando você estiver jogando, não tem as opções. Você tem tempo pra comprar e tal. Então, é isso. A primeira coisa que você vai se deparar é com a loja aqui em cima. Então, sempre vão aparecer 5 unidades aqui e você compra as unidades com gold que aparecem, no caso, aqui embaixo. Tá vendo? Eu tenho 0 no momento. As 3 primeiras rodadas são rodadas de preparação. Então, o jogo vai te dar 3 itens pra você escolher. Vou pegar qualquer item. Selecionando o item, ele pode ser passivo, então ele já tem um efeito automático. Ou ele pode ser ativo, como no caso aqui. Tá vendo que o jogo tá me indicando com umzinho aqui que eu tenho uma notificação que eu não equipei meu item. Então, eu arrasto meu item pro meu personagem. É isso. Ele tá com o item. Se você quiser desequipar, eu só arrasto e solto. Certo? Lembrando que você tem que equipar antes da batalha. Você pode até equipar no meio da batalha, mas só vai contar pra próxima. Então, essa é a loja que mostra o preço da unidade. Com esse cadeadinho, você pode trancar a loja porque quando virar essa rodada, vai trocar a loja. Vamos supor, tem mais dois desse personagem aqui. Vamos supor que eu queira algum desse personagem. Então, eu tranco a loja e quando virar o round, a minha loja vai continuar a mesma. Lógico que você tem a penalidade de você vai ter os mesmos personagens, não vai vir nenhum personagem novo. O que mais? Aqui tem esse livrinho, se você quiser dar uma procurada basicamente na wiki aqui. Ver as classes, ver os buffs, ver os personagens, mas só pra dizendo. Tem dois botões aqui. Um, esse daqui você roda a loja, então vai trocar os personagens, mas custa duas moedas. E esse daqui custa cinco moedas e por cinco de gold você adiciona quatro de experiência. Certo? Pode ver que aqui, no caso, eu preciso de um de experiência pra upar toda vez, todo round você ganha um de experiência. Vou comprar mais personagens aqui. Vou colocar mais personagens em campos. Na direita tem alguns botões, tem de baixo pra cima os itens. Do meio tem estatísticas de dano, você pode clicar nas bolinhas, DPS, dano sofrido, cura, vítimas. Então, pode ver estatística, suído do inimigo. E aqui tem as sinergias, basicamente. Que é justamente cada personagem tem duas sinergias. Certo? Então, por exemplo, esse caçador aqui que eu tenho, esse caçador, ele é Mihados, que são goblins, eu não sei porque o jogo traduziu goblins pra Mihados, mas vou usar a nomenclatura que o jogo tá dando. Mihados e assassinos, ah é, né? E você não precisa jogar Dota pra... Você não precisa saber nada de Dota pra... Vou jogar esse game. Eu acho que se tiver noção de jogar, você sabe que esse personagem provavelmente tem certas habilidades, você imagina o que ele pode fazer, né? Então, voltando. Então, esse personagem é Mihado e assassino, esse outro é Mihado e inventor. Certo? Então, aqui, ó. Se eu conseguir três personagens Mihados que tem esse buff, eu vou ganhar aquele buff ali, ó. Talvez tenha um número 3 e tenha um aliado aleatório que ganha 15 de armadura e 10 de regeneração de vida. Então, se eu conseguir um terceiro personagem com esse buff, eu ganho esse buff. Se eu conseguir seis personagens que tem esse buff de Mihado, eu ganho... Aliados ganham 15 de armadura e 10 de regeneração de vida. Então, todo o meu time vai ganhar esse buff. Certo? Tem os outros buffs, então, pode ver aqui que tá vendo? Tem dois... Tem duas colunas. E na primeira coluna tem dois amarelinhos e o último aqui tá cinza. Isso significa que eu tenho dois e falta um pra mim pegar o primeiro buff. Do mesmo jeito, nesse buff de Bart inventores. Eu preciso de dois pra pegar o primeiro buff, que é todas as unidades de inventores e um 15 de regeneração de vida. E assassinos, pode ver que tem, ó, três, seis, novos. Se eu tiver três assassinos, eu ganho aquele buff. Seis assassinos, aquele buff. Novos assassinos, aquele buff. Certo? Mas pode até perguntar, ó, eu tenho outro personagem que também é mirrado. Porém, esses personagens são idênticos. Certo? Esses dois personagens são iguais. Unidades repetidas você pode colocar, porém, eles não combam o buff. O buff dele, os sinergias dele vai contar como um só. Tem que ser unidades únicas. Certo? Vou tirar ele, porque no caso só cabe duas. O seu nível determina, eu vou dar play aqui pra ir rodando, o seu nível determina o número de unidades que você pode colocar. Então, eu tô nível dois, eu posso colocar duas unidades. Aqui na esquerda você tem todos os outros jogadores, que aqui no caso são bots, mostram o nível de cada um, a quantidade de ouro que ele tem e a vida. Esse sim aqui é de vida. Certo? Você pode clicar neles pra ver o campo deles, mas de início eu não recomendo que você faça isso, se preocupa só no seu jogo. Novamente, como eu falei, as três primeiras rodadas são outras rodadas de preparação. Vou escolher um item aqui, 21 de dano, bem simples. Deixa eu esperar o jogo tirar aqui. Beleza. Eu pei mais um, pode ver que aparece aqui, eu posso colocar mais personagem. dando uma olhada na minha loja. Não tem nada que combe, não tem nada que combe, vou pegar um, vou pegar ele, vou colocar ali e, acho que é isso. Aqui você pode ficar organizando suas unidades, você pode deixar eles na reserva, você pode tirar e colocar eles à vontade. Vou dar play. Ah, então, é a nossa última rodada de preparação antes de enfrentarmos, realmente, os adversários. Certo? Aqui em cima eu mostro o tempo, mostra a rodada e aqui mostra os buffs que você está ativo na batalha. No caso, eu só tenho um buff que é desse personagem que eu coloquei, que ele é um caçador de demônio e ele invalida a aliança de demônio. Então, se meu adversário tiver um demônio, eu invalido o buff de demônio dele. Tem alguns itens, algumas passivas ou itens específicas tipo de bônus para a sovagem, bônus para a bush. Vou pegar só o Resistência Mágica que eu vou colocar nele e... Vamos ver. Vou pegar ela, não vou fazer mais nada, vou só dar play. Então, esse é o básico do jogo. O grande lance é você fazer as sinergias. Então, você vai olhando, vai olhando aqui passando o aula em cima dos buffs e você vai combando eles. Por exemplo, ele é um guerreiro, ele é um guerreiro. eu tenho aqui mais um, lembra, mais um mirrado, eu consigo a minha sinergia. Toda partida, todo final de partida, você sempre vai ganhar gold, né? Baseado em vários fatores. Então, você sempre ganha 5 de ouro e no caso, não tive nenhum fator a mais. Bom, nível 4, não me veio nenhum vou colocar mais um assassino aqui. Por enquanto, não tenho nenhum. Mais um mirrado eu consigo. Pode ver que esse, tá vendo que esse buff só tem o contorno azul? Ele tem um pontinho azul e o de baixo tem um contorno. Esse contorno indica que eu tenho alguma unidade com esse buff na reserva, que no caso é ela. Tá vendo que ela tem esse buff? Então, tá contando um buff dele, que tá no campo, e a unidade de reserva aparece só o contornozinho ali. Beleza, vamos puxar mais um. Então, essa é a base do jogo, você sempre está atacando e defendendo ao mesmo tempo. Então, ó, eu tô me defendendo da Belinda Bot, tá vendo que tem um escudo? Então, tá aqui, ó, Belinda Bot e estou atacando a Rebecca Mott. Então, quando eu me defendo, pode ver, eu perdi e ela me deu dano. A sua tela, você sempre, essa tela sua, sempre você está defendendo. Certo? Sempre você está defendendo na sua tela. Bom, eu peguei ela, então, eu vou trocar, vou tirar ele. Beleza, então, eu tenho três elusivos e eu consegui o primeiro buff e todas as unidades elusivas ganham 20% de esquiva. Então, se você clicar aqui, ó, você vê quais unidades são, ó, quem está te dando esse buff. Certo? Então, ele tem um unzinho ali indicando que um item meu está equipado em uma unidade que não está mais no campo. Posso equipá-la aqui. E, vou puxar mais uma partida. Então, você sempre está atacando e defendendo ao mesmo tempo. Às vezes, pode ocorrer na mesma pessoa. Na sua tela, você sempre está se defendendo. O que isso significa? Significa que quando você ganha na sua tela, você simplesmente impede de tomar dano. Você não sofre dano. Então, por exemplo, eu posso perder na minha tela, mas posso ganhar. Está vendo que tinha a espadinha ali no meu golpe miguel bot. Então, você sempre está defendendo e você sempre está impedindo de ganhar vida. E o jogo automaticamente está atacando alguém. Certo? Então, meio complicadinho de entender isso no começo. E, o que mais mecânicas que eu preciso falar para vocês? Tem muitas estratégias desse jogo, mas, a cada 10 de ouro que você consegue, eu vou já puxar outra partida e já mostrar para vocês. A cada 10 de ouro existe um sistema de juros nesse game. Então, a cada 10 de ouro você ganha 1 de ouro extra. O que significa? Se eu estiver entre 10 e 19 de ouro, no final da partida eu vou ganhar 1 de ouro a mais. Se eu estiver na casa dos 20 de ouro eu ganho 2, na casa dos 30 eu ganho 3, na casa dos 40 eu ganho 4 e na casa dos 50. 50 ou mais eu ganho 5 de ouro a mais no final da partida. Então, você pode ver que vai aparecer assim que virá 1 ouro extra de juros. 1 ouro extra de juros e 1 ouro extra por vitórias. Então, uma das estratégias é você economizar ouro até você chegar nos 50. Vou comprar mais uma unidade aqui. Então, uma das estratégias é você economizar ouro não ir torrando ouro até chegar nos 50 de ouro porque quando você tiver 50 de ouro você consegue os juros máximo então você vai ganhar 5 de ouro extra na partida. Ganhando 5 de ouro extra você pode ir investindo sempre sem sempre investindo e nunca deixar seu ouro ficar abaixo dos 50. Claro, se você estiver perdendo você tem que começar a investir seu ouro. Eu também não tenho estratégia aí já entra em uma coisa meio pessoal. Vamos pegar mais um nível vou colocar mais um ilusivo então eu já entro no âmbito mais pessoal normalmente o que eu faço eu seguro o ouro dependendo da partida tem as chamas está vendo essas chamas essas chamas indicam sequência de vitórias então ele provavelmente acho que está entre 3 ele está entre 5 7 ou mais sequência de vitórias fica dourado aqui esse se eu não me engano esse efeito cinza significa sequência de derrotas tanto por sequência de vitórias ou por sequência de derrotas você ganha gold extra por isso então no começo desse game perder o dano que você toma provavelmente eu vou perder minha sinergia ou não será que eu perco o poder perder dele para não explicar mas assim o dano que você toma ou o dano que você dá ele são a quantidade de bonecos que sobram no campo então sobrou vários personagens do campo então pode ver que eles vão aparecer aqui tá vendo dependendo da estrela deles uma coisa importante que eu não expliquei é o seguinte provavelmente eu vou tentar fazer isso agora os personagens eles têm nível 1 2 e 3 então eu vou fazer uma coisa que normalmente eu não faço que é ficar alterando ah tá vendo eu tenho uma dela no campo uma dela na reserva com 3 personagens iguais você manda o personagem para o nível 2 certo então com 3 lunas nível 1 uma que estava aqui uma que estava aqui e uma que eu comprei na loja pode ver que o jogo estava até com efeito azul em cima indicando que indicando que eu ir para ela então 3 personagens nível 1 idênticos você faz o nível 2 com 3 personagens nível 2 você faz o nível 3 que é o máximo certo então fazer um personagem nível 3 demora na partida além disso os personagens têm raridades pode ver que no caso eles estão custando 3 aqui deixa eu rodar a loja tem personagem que custa 1 tem personagem que custa 2 tem personagem que custa 3 tem personagem que custa 4 e tem personagem que custa 5 novamente eu tenho 3 iguais dele tenho os 2 no caso estão aqui no meu banco e esse efeito indica que eu posso se eu comprar ele eu vou passar ele de nível certo embaixo do personagem ele indica se você tem algum bônus não está vendo o jogo está me indicando aqui se eu comprar ele encaixar ele na minha comp eu posso fechar esses 2 bônus vou comprar ele também certo e vamos continuar então o personagem pode custar de 1 até 5 de ouro quanto maior o custo dele maior a raridade dele quanto maior a raridade dele menor a chance dele aparecer então por exemplo personagens níveis 5 só vão aparecer no fim do game quando seu nível tiver 8 9 eu não sei o nível exato não sou nenhum especialista no game ainda mas quanto maior o nível menor a chance de aparecer o personagem certo então o básico do game é isso no caso o jogo me cortou eu perdido é uma rodada neutra toda rodada tipo rodada as 3 primeiras rodadas são rodadas neutras você enfrenta bichinhos toda vez você enfrenta os mobs você ganha 3 ou mais itens dependendo você ganha 3 itens e depois das 3 primeiras rodadas a rodada 10 15 20 25 30 35 40 45 são todas rodadas neutras então sempre nessas rodadas você vai enfrentar bichinhos e se você ganhar você vai poder escolher entre 3 itens se você perder você só vai ter acesso a 1 item que foi no meu caso certo? o que mais que eu posso falar para vocês então a base do jogo é isso você ir fazendo as sinergias e montando o seu time certo? mas acredito que eu falei tudo provavelmente eu deixei passar alguma coisinha porque esse jogo é bem complexo mas espero que você esteja começando tenha entendido e eu recomendo que você faça isso de guardando ouro não vai gastando o ouro tudo roletando assim né porque não pode simplesmente nunca vir coisa que você quer e aí você acabar se gastando ouro uma estratégia que eu recomendo pelo menos é que eu uso claro que tem várias é você ir economizando ouro nunca gasta trocando no começo nem upando eu normalmente não faço isso eu economizo até 50 de ouro e depois eu só gasto ouro quando o limite então quando você tiver 50 de ouro você vai começar a ganhar sei lá 10 mais de 10 por partida então você gasta até ficar 50 ficou com 50 para de gastar outra coisa pode ver eu estou com 20 de ouro tá vendo eu vou puxar uma partida os juros conta antes da partida puxar então se eu comprar ó gastei então tecnicamente eu deveria ganhar apenas um de juros porém eu vou ganhar dois porque ele conta os juros antes da partida começar isso significa que se você quiser manter um pouquinho os seus juros e comprar sei lá às vezes você está com 20 de ouro cravado aí você espera a partida começar compra uma unidade e depois no final você ainda vai ganhar os juros então deixa eu acabar ó aqui ó dois de juros beleza mesmo mesmo tendo três eu ganhei juros equivalente a tendo vinte mas enfim é isso acredito que vamos voltar para o menu é isso você pode ver todos os personagens aqui ó todas as sinergias itens cada sinergia tem tem alguma coisa você pode ver todos os personagens que tem esses buffs o que você ganha então eu recomendo que você vai sempre focar em fazer vai testando as builds tipo apega personagens ilusivos vai dividir só com isso mas espero que vocês tenham entendido espero que tenham te ajudado de alguma forma qualquer dúvida deixe aí nos comentários esse game é bem complexo então é possível que eu tenha esquecido algo então se eu esquecer me perdoe e esse game está de graça tanto na Steam quanto no mobile então você pode jogar ele no seu PC você pode só procurar na Steam você pode procurar na Play Store ou na Apple Store que ele está de graça e ele tem crossplay então é isso estrutural vale para outros lógico que cada autochess existem 3 games nesse estilo que é esse existe o autochess de celular que usa esse nome e está vindo do LoL que é o Team Fight Tactics que é basicamente o do LoL muda um pouquinho mas a base em si é a mesma então se você pretende jogar o outro a base é a mesma beleza é isso vou ficar por aqui deixa o like no vídeo de mais qualquer dúvida deixa nos comentários se inscreve no canal está vendo o outro dia meio de e-mail eventuais vídeos às 6 da tarde também estou fazendo live todos os dias lá na Mixer mixer.com barra força xds segue aí conseguindo 2 mil seguidores vou conseguir aparecer então se você puder perder 5 minutinhos clica no link clica no link vai na mixer.com barra força xds só seguir a live cria a sua conta e segue a live não precisa nem assistir se você quiser só de seguir você vai me ajudar beleza vou ficar por aqui falou até o próximo vídeo tchau tchau Obrigado.